Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu me chamo o Ale, que eu tenho 20 anos, vou fazer 21 daqui a pouco. Sou casado e moro aqui em Curitiba. Então se você não me segue ainda nas redes sociais, segue lá no Instagram. Tá aparecendo aqui a nossa rede social principal, que a gente mais usa. E se você viu o título do vídeo ou a thumbnail e ficou curioso, essa não é a minha opinião, beleza? Já vou falar aqui no início, mano, que eu acho a cidade de Curitiba a melhor cidade pra se viver sim. E o curitibano é na sua maioria, cara, muito simpático, muito legal, só é difícil chegar nele. E eu vou falar mais sobre isso também nesse vídeo aqui, cara. Já tem dois anos que eu moro aqui, cara, e eu já fiz vídeo também sobre isso, falando sobre outras questões. Tá aparecendo aqui no card, confere lá, porque tem outras informações que não estão nesse vídeo aqui, beleza? Confere lá. Curitiba é uma cidade maravilhosa, né? Mas quando se fala das pessoas que têm origem aqui, do curitibano, né? Falam mal, cara. Falam que é um povo antipático, que é um povo com o nariz empinado, né? Como eu já falei aqui, mano, essa não é a minha opinião, beleza? O que acontece, mano, foi o seguinte, velho. Ontem eu peguei um Uber, né, cara? Domingão, hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo. Porque Curitiba chove pra cacete, mano. Começou os tempos de chuva aí, então é muito difícil sair de moto. E eu sou daquele tipo, cara, que conversa assim com o Uber. E esse Uber veio lá do Nordeste, e a impressão que ele tinha sobre os curitibanos era essa, mano. Que era um povo antipático, que não conversava, que ele morava num condomínio desde quando chegou aqui há um ano e não conhecia os vizinhos, não sabia nem os nomes, e falou que não fazia nem questão de saber. Daí eu já começo a ver quem é o errado da história, né? Mas tudo bem, mano. Não é só ele, cara. Nas lojas que eu trabalho, mano, sempre tinham pessoas de fora daqui de Curitiba, assim como eu, né? Vim de longe. E a opinião deles era sempre a mesma. Curitiba é uma cidade maravilhosa pra se morar, mas o povo daqui, né? Os conterrâneos deles aqui, é muito difícil de se levar. E 90% das pessoas que eu conheço que vêm de fora têm esse tipo de opinião. Eu tô trazendo esse tema aqui, mano, pra falar sobre o que eu vejo, né? Ao meu redor, cara. E também porque eu trago uma série aqui sobre Curitiba no meu canal, onde eu já falei sobre aluguel, já falei sobre bairros, tem todos esses vídeos. Tão aparecendo aqui no card ou na descrição, é só procurar aí, beleza? Mas beleza, cara. Essa é a opinião de muitas pessoas ali que vêm do Nordeste, do Norte, às vezes aqui mais pro Sul, vêm aqui pra Curitiba. E tudo bem, mano. Tudo bem eles terem essa visão. Mas eu queria trazer a minha visão aqui sobre o Curitiba, sobre Curitiba. Mas vamos lá pra minha opinião, mano. O que torna uma cidade boa pra se morar, né? São as pessoas que nascem, que crescem, que aprendem a cultura, que vivenciam ali a vida inteira e tornam um lugar mais harmonioso pra se morar, mano. Você não pode falar, tipo, Curitiba é um lugar top pra se morar. Mas o curitibano não. O curitibano não são antipático, né? Mano, isso não tem lógica. Tu já parou pra pensar nisso? Foram os costumes deles, a educação, né? Tanto moral quanto cívica. O apreço pela cidade, mano, que tornaram tudo isso aqui possível. Mas fato é, mano, que não foi a gente que veio de fora, de outros estados, que tornou Curitiba boa. Muito pelo contrário, né? A gente veio pra Curitiba por ela já ser boa, mano. Então as pessoas que nascem, crescem e morrem aqui é que torna essa cidade muito boa. É lógico que eu, como cidadão brasileiro, né, mano, posso, após a minha chegada aqui, tornar ela ainda melhor. E eu pretendo fazer isso. Mas então, os curitibanos têm os defeitos deles sim, mano. Assim como a gente tem lá nos nossos estados. O defeito que eu posso ver neles aqui, mano, que eu posso falar, é que eles não são, assim, vamos dizer, abertos, né, cara, pra conversas, expor intimidades, essas coisas assim. Eu até acho, às vezes, que eles não são muito abertos pra novas amizades com, sei lá, pessoas de fora, talvez. Ah, mas você não pode falar isso, não sei o... Mano, eu moro aqui há dois anos, velho. E olha só, eu não tenho nenhuma amizade, assim, de amigo ou amigão mesmo com Curitiba. O que eu quero falar, mano, é que é bem difícil. Olha só, em dois anos eu tenho vários amigos mesmo que são de fora, de Alagoa, de Bahia, talvez porque a gente tem umas coisas em comum. Eu sei que essa é a minha impressão do povo curitibano. Assim como, mano, eles poderiam chegar lá no meu estado e chegar lá e, mano, ter uma impressão totalmente equivocada. Talvez eu esteja tendo uma impressão equivocada mesmo em dois anos aqui. Resumindo tudo isso, mano, Curitibano é uma ótima pessoa, é lógico, né, É mais fácil com a gente que é lá do norte, que é solto, que chama, às vezes, um estranho pra um churrasco. Mas agora eu também quero falar do outro lado da moeda rapidinho, cara. Curitibano pode ter esses efeitos pra nós, tá? Talvez pra eles é tudo normal, cara. A gente que repara, porque lá com a gente não era assim. Mas quando a gente vem pra cá, mano, se a gente não se adapta, se a gente não pega os costumes dele pra gente usar, entendeu? A gente acaba, mano, meio que dificultando ainda mais a relação. A cidade é assim porque eles a tornaram assim. Eles respeitam os idosos nos ônibus, eles fazem fila pra pegar o busão. Só que tem fila pra tudo, mano. Porque respeitar a vez de quem chegou primeiro, isso eu acho top. Nós que é de lá, velho, mano, você não tá ligado. Vai pegar um busão lá, em qualquer canto ali do estado do norte, do nordeste, velho, você é empurrado pra dentro do ônibus. Logo quando eu cheguei aqui, os bairros ainda respeitavam filas, né, não furavam a catraca nem nada disso. Hoje eu já vejo o mais comum, cara, nas ruas, né, dos bairros, ali nos tubos de ônibus, nas paradas de ônibus não tem fila, o cara fura a catraca, não tá nem aí. Ainda é respeitado nos pontos aí turísticos, né, nos pontos onde tem uma maior concentração ali do povo curitibano, do centro de Curitiba, ainda é respeitado isso aí, mano. Então, mano, se você tá vindo pra cá, cara, procura, velho, pega essas características boas do curitibano e acrescenta na sua estadia aqui, na sua moradia, sei lá, velho, na sua vida, mano. Respeite a fila, respeite os idosos, respeite a cultura daqui, velho, que aí, com certeza, mano, você vai se dar muito bem aqui. Era isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Espero que não tenha ficado confuso pra você, velho. Espero que você também não tenha ficado chateado. Se você é curitibano, não leve pro lado ruim. Se você tá vindo pra cá, se você é do norte, do nordeste, de onde você for, mano, só saiba que, cara, eu tô do seu lado, mano. Belezinha? Então, mano, é o seguinte, só quero pedir de novo pra você nos seguir lá no Instagram, arroba antrogos e arroba elisa underline araujo07. Tá aparecendo aqui, é fácil. Também pedi pra você deixar o like aqui, cara, que isso ajuda pra caramba. Cara, se você quer falar alguma coisa sobre o assunto, tem uma opinião diferente, tem uma crítica, tem um elogio, coloca aqui nos comentários, porque eu leio tudo, sempre interajo com vocês, respondo, beleza? Com certeza, mano, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aqui. Vai ser muito top, mano, ter você aqui, beleza? A gente tá chegando quase a mil inscritos, tá? Mais de 900 aí, mil inscritos é pouco, entre aspas, mas já é muito top. Nunca pensei aí pra ter mil inscritos aqui no YouTube, porque hoje em dia tá difícil, né? Então se inscreve logo aí. Então, mano, até quinta-feira, até o próximo vídeo. Valeu, tchau e falou!